Pois é pessoal, já deve ter visto pelo começo do vídeo, você já percebeu né, dessa vez a Xiaomi deu uma errada, talvez não uma errada nos produtos, pode ser que tenha sim alguém que queira, mas deu uma errada onde posicionar os produtos, com certeza esses produtos estão posicionados da maneira errada, não entendeu? Quer ficar por dentro de tudo isso? Então se liga no vídeo e vem comigo! O que que tá acontecendo? A Xiaomi foi lá, lançou os dois novos produtos dela, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G, dois novos produtos aguardados a um determinado tempo aí, esses são produtos digamos da linha mais barata, ou pelo menos deveria ser da Xiaomi, Redmi Note 11 Pro usando processador G96 e Redmi Note 11 Pro 5G usando o novo Snapdragon 696, se não falha em memória, 696 ou 698, novo processador. E aí que tá o problema, o que que acontece? Esses dois produtos eles foram digamos que alocados no lugar errado, o que que acontece? O G96 é um processador G96 é um processador de julho de 2021, já tem uma série de fabricantes que já lançaram produtos, inclusive com esse processador, eu vou colocar um exemplo na tela aí pra você fazer uma comparação, Realme 8, 8i, isso, ano passado, ele tá hoje na faixa de 1050, 1070 reais e ele tem esse processador G96, se encontra ele aí na AliExpress, vai ter link na descrição desse vídeo aqui pra você dar um confere, pra você dar uma olhada e fazer uma comparação entre as specs, e aí você vai falar pra mim, ah, mas esse da Xiaomi, ele tem a tela AMOLED, ah, mas ele tem o carregador rápido. Bom, vamos lá. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, um Lada, quem é mais antigo vai lembrar da referência, pegar um Lada e aí você colocar farol de xenon nele, colocar assentos de couro, colocar os acabamentos melhores, mas a mecânica dele vai continuar sendo de um Lada. Quando você for usar, você vai lembrar que é um G96 limitado, vai dar um AnTuTu limitado, você vai olhar e vai falar assim, assim, hum, 2022, eu fui lá e comprei um produto desse jeito, e o pior, paguei esse preço, então você certamente vai ficar chateado. E aí a gente passa pro pior caso, e aí esse caso aqui, ele é pior porque é a Xiaomi tentando bater na Xiaomi. E aí a gente olha lá, a gente tem um Snapdragon, que é lançamento, que talvez seja um dos piores processadores que a Snapdragon fez em todos os tempos. Um processador que, assim, sinceramente, ele não tem muita razão de existir. Esse processador, ele foi criado pro mercado indiano, e aí o que acontece é que ele aparece na AliExpress como uma opção pra você e por um preço que você certamente não tá entendendo. Se você pegar, eu vou pegar uma versão pra comparação e você vai entender o porquê dessa versão, porque a versão do smartphone que eu vou citar, ela tem a partir de 8GB de RAM por 128GB. Então, pra ser justo, eu vou pegar a mesma versão. Então você vai lá, seleciona a versão de 8GB por 128GB, você vai ver este preço que você tá vendo aí, e aí o smartphone que a gente vai pegar pra comparação é o Poco X3 GT da mesma fabricante. Só que, quando você olha hoje o Poco X3 GT, que não está em lançamento, ou seja, querendo dizer que está mais barato por ser lançamento, que depois, quando sai do lançamento, o preço sobe, o Poco X3 GT hoje tá sendo vendido a R$1.370 e uns quebradinhos, menos de R$1.400. Tem link na descrição desse vídeo aqui pra você fazer uma comparação também. E aí, aqui, é pior ainda, porque aqui a gente tem o mesmo carregador, o mesmo processador de 6nb, mesmo assim. Não é o mesmo, porque o processador do Snapdragon, ele vai te dar um AnTuTu entre R$400 e R$450 mil. E o processador que tem no X3 GT, ele vai te dar um AnTuTu de R$650 mil. Então, assim, são água e vinho. São coisas bem diferentes. Baterias similares, carregadores similares, o mesmo som estéreo. Então, assim, ah, mas tem tela AMOLED. Sim, tem, tem tela AMOLED. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai pegar um smartphone capado, com menos de R$200 mil em processamento. Ah, mas o AnTuTu não é referência. Não, não é. Se você falasse pra mim, R$50 mil, R$70 mil de diferença. Ah, deu R$650 mil no X3 GT. Ah, dá R$600 mil nesse novo do Snapdragon. Ficaria quieto, não falaria nada. Não é tanta diferença. Mas R$200 mil pontos, certamente, na hora que você for jogar, na hora que você for abrir diversas atividades, você vai, sim, perceber essa diferença. Essa diferença vai ficar nítida pra você. R$400 mil pontos, pra você ter uma ideia, é mais ou menos o que você via no Honor 9X em 2019. R$360 mil, R$370 mil pontos. E aí a gente tá falando de um smartphone de 2019. Então, assim, não tem como justificar isso. Ah, mas tem refrigeração líquida. O X3 GT também tem. Ah, mas tem o régua de R$67. O X3 GT também tem. Ah, mas tem som estéreo. O X3 GT também tem. Então, assim, só a tela que tem a mais. Ah, mas tem a câmera de 108 megapixels. Nos dois casos, alguém pode citar a câmera de 108 megapixels. Você certamente pensou nisso. Sim, a câmera de 108 megapixels. Vai lá e olhe o fator de abertura da câmera de 108 megapixels. Olhe e veja qual é o fator de abertura. Veja se é um fator 1.79. Você certamente, como especialista em câmera, já percebeu que a câmera funciona assim. Quando eles colocam uma câmera de qualidade, quanto menor esse número, mais qualidade você consegue pegar nas suas fotos. Então, assim, quando a câmera tem, igual nesse smartphone, 2.4, quer dizer que o sensor que tem ali, ele está captando muita luz. Agora, não sei se é muita ou pouca luz. Eu sei que, assim, o sensor é um sensor que não tem tanta qualidade. Um sensor de 2.4. Se ele fosse um sensor de 1.8, 1.79, ele seria um sensor ótimo. Então, assim, a Xiaomi está posicionando os dois aparelhos no lugar errado. Está sendo lançado com o preço errado. Basta você ver a comparação com o Poco X3 GT e com o concorrente, o Realme 8i. Esses dois casos aí, eles mostram que ambos os casos estão no lugar errado. No primeiro caso, o Realme 8i é um smartphone que traz... Ah, mas não traz o carregamento rápido. Mas, sinceramente, R$500 compensa essa diferença? Ah, é só R$400. Só? É só 40% a mais. E no caso do segundo equipamento, tanto pior, R$500 compensa essa diferença? Por um aparelho que só vai ter a diferença da tela? Diz aí no comentário o que você acha. Conta aí pra gente. Se não é inscrito, se inscreve. Ative o sininho. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e... Vem comigo.